Galera, hoje a gente vai testar a nova BMW aqui do Car Park em multiplayer, que chegou na última atualização do jogo. E essa BMW aqui, mano, é bem diferente das outras que a gente tem aqui no jogo, né? Porque ela é uma perua, ela é tipo que... é um SUV, né, cara? E assim, eu tô ligado que muita gente não curtiu ela, inclusive eu acabei de gravar um vídeo com o GQ Games e ele também falou que não curtiu, mano, achou ela meio feia aí e que prefere aqui essa Audi. Inclusive, não sei que dia que vai sair o vídeo com o GQ Games aqui jogando essa nova atualização, mas já fica ligado aí no canal dele que vai tá saindo um vídeo aí onde a gente testou essa nova atualização. Um vídeo bem engraçado, bem zoeira, né? A gente zoou bastante aqui com os novos veículos aqui do jogo. Então eu espero que vocês curtam o vídeo que vai sair lá no canal dele. E voltando aqui a falar da BMW, né? Ela custa mil moedas, 510 HP original, 8 marchas, turbo e é isso, rapaziada. Bora comprar ela aqui e, cara, ao contrário aí dos outros carros aqui da loja, são poucos aí que eu curto a cor dele original, mano. E da BMW aqui eu curti, mano, esse roxinho, né? Um roxo isso daqui é original dela, cara. Eu gostei dessa cor e não pretendo mexer nela. Vamos baixar aqui o interior. E por enquanto, eu vou deixar o motor dela original. Inclusive, vocês podem ver ali, eu tô com 5 milhões, mano. Eu passei dinheiro da minha conta, né? Das conquistas pra essa daqui porque, como vocês viram nos outros vídeos, né? Eu não tava conseguindo customizar aí os carros porque não tinha grana nessa conta. E essa daqui, ó, ela já vem original aqui com turbo duplo, né? E depois a gente vai tunar ela e vai ver como é que vai ficar o som dela aí com o turbo aí mais potente, né? Com 3 turbo e também aí com W16. Mas primeiro, vamos conferir ela original. Deixa eu só mexer aqui um pouquinho no visual, né? Inclusive, nessas rodas. Deixa eu mexer aqui no vidro também. Deixar um pouquinho escuro a cor dela. Como eu disse, né? Eu gostei bastante dessa cor. Só vou dar uma ajeitada aqui, ó. E deixar assim um pouquinho mais escura. Porque assim, na minha opinião, fica bem melhor. E agora aqui, ó. Tem até uns aerofólios aqui, mas não combina, né? Com o peru aí, aerofólios. Mas é claro que eu vou colocar uma roda, né? Estilosa, mano. Porque esse carro aqui merece uma roda estilosa. E eu tô meio que na dúvida, né? Em que roda que eu coloco. Se eu coloco uma roda aí que não tem como errar, né? Que seria essa roda aqui que combina demais com o BMW. Ou se eu exagero um pouquinho, né? E pego aqui uma das novas rodas. Que seria essas aqui, galera. E dou uma exagerada aí. Tipo essa daqui, ó. Eu acho que não vai ficar tão bonito assim. Então eu acho que é melhor a gente ir no mais safe, né? Que é pegar uma roda aqui. Que combina com basicamente todo o carro do jogo. Que é essa roda aqui. Então vamos equipar ela? Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho o tamanho. Pra chamar atenção, rapaziada. Vou tacar o aro gigante aí, ó. Pra chamar bastante atenção mesmo. Porque esse é o objetivo desse carro. O tamanho da roda, mano. A tala da roda que eu coloquei aqui. E agora eu vou mexer aqui um pouquinho na cor, né? Eu quero deixar o mais claro possível essa roda. Então eu acho que se deixar assim, ó. E agora aqui pra baixo. Ficou bem bonita, mano. Olha só esse carro, mano. Original aqui com essa cor original. Já tá incrível. Vamos pintar aqui o farol, né? Que é o que poucas pessoas fazem. Eu posso tá deixando ele, sei lá, mano. Um amarelo aí. Eu vou deixar amarelo, galera. Assim, ó. Caramba, mano. Aí chama atenção, galera. Aí chama atenção demais. Um vermelho também, ó. Eu acho que também não seria um amar não, hein? É, mas eu acho que o amarelo aí. Deixa bom bem mais atenção. Olha isso, cara. Combinou aí com a cor do carro, né? Vou dar aquela abaixadinha, né? Já que eu não vou usar esse carro pra correr. Vamos usar ele aqui de estilo, rapaziada. Deixar o carro aqui estiloso, assim, ó. É, eu acho que eu estraguei um pouquinho aqui o visual do carro, né? Vamos desinclinar um pouco aqui. Eu vou deixar no 4. E a suspensão aqui no 18. Eu acho que tá legal aqui a frente, né? Não preciso abaixar tanto. Vou deixar 19 aqui a traseira. E é isso daí, rapaziada. Vamos testar agora. É, e ouvir também o som do motor dela original. Galera, eu achei ela aqui com um som bem louco, hein? Caramba, eu gostei do som dela aqui com esse turbo, hein? Original é que ela tem um som bem interessante, mano. Gostei demais aqui do som dessa BMW. Apesar de não ter gostado do visual dela, né? Não é meu estilo, mano. Carro assim, né? Nesse estilo, assim, uma perua. Mas, é, o som tá bem agradável. Fala pra vocês que eu gostei do som original, né? Normalmente o pessoal já compra o carro. E já vai lá e tá com o motor mais potente, né? E nem sabe aí qual é o som do carro original. E por isso que eu também tenho, é, feito isso daqui nos vídeos, né? A gente tem conferido aí os sons originais aí dos carros. E me agradou bastante, né? O som aqui dessa perua, mano. Gostei demais aqui do som desse novo carro. E agora, galera, vamos testar aqui com tudo no máximo, né? Eu vou colocar aqui um W16, né? Que é o motor mais potente aqui do jogo. Acho que todo mundo já sabe. Um turbo triplo, né? E também rodas esporte. Exaustor aí, né? Pra aumentar, né? O som ali do escapamento. Sair fogo do escapamento e tal. E ter o máximo de desempenho possível. Agora eu acho que o som vai ficar louco, hein? Vamos testar. Vamos testar. Galera, como o carro ele fica muito potente, né? A gente não consegue apreciar tanto aí o som do motor. Porque você clica aqui, ó. Já tem que passar a marcha. Já tem que, é, ir trocando, sabe? Então, acaba que a gente não consegue apreciar tanto, né? O som do motor aí pegando velocidade, né? Pegando giro aí. Porque, mano, eu clico aqui, ó. De mil giros, ó. Tá em mil giros ali, ó. O motor tá só ligado. Eu clico aqui, mano, ó. Já vai sete mil giros, tá ligado? Então, acaba que a gente não consegue apreciar tanto aí o som. Quando o carro, ele tá com o motor mais potente aqui do jogo. Por isso, mano, que quando é pra jogar, tipo, tranquilo aí. Sem ser corrida, sem ser arrancada. Eu gosto de usar os carros aí originais, né? Ou então com o motor mais fraco aí. Porque a gente consegue apreciar mais o som do carro. Inclusive, como eu clunei agora o carro, né? Tá saindo aí fogo do escapamento. Eu até que achei legal aqui o som do W16, né? Depois dessa atualização. E é a primeira vez que eu tô ouvindo. Porque eu ainda não tinha jogado com o carro W16 depois que o jogo atualizou, galera. E eu vi uma parada, né? Que vocês comentaram. É que agora o som aqui da Backfire, né? Que é esse fogo que sai aqui do escapamento. Vocês comentaram que tá parecendo... Que parece, né? Que os caras gravou isso daqui batendo garrafa no chão. Porque vocês falaram que ficou muito ruim. Cara, de fato tá diferente. Mas eu acho que não parece garrafa batendo no chão, não. Na minha opinião, né? Parece que eles estão amassando latinha. Acho que eles gravaram amassando latinha. E tacou aqui no som daqui do fogo do escapamento, né? Quando sai aqui a Backfire. Na minha opinião é isso, né? Mas enfim, galera. Eu quero aproveitar aqui, né? Porque quando eu gravei o vídeo aqui da Dodge Ram. E dos outros carros dessa atualização. Eu não tinha grana nessa conta pra tá usando aí. Pra tá instalando, né? O W16. Então agora a gente vai instalar o W16 em todos os novos carros. Que eu ainda não tinha colocado o W16. E a gente vai conferir como que fica o som deles aqui. Com o W16. Provavelmente vai ficar tudo mesmo o som, né? Como os desenvolvedores disse. Cada motor agora tem seu som independente, né? Independente do carro. O som vai ficar bem parecido aí. Porque está usando o mesmo motor. Antes, né? Não era tão bem assim. Porque é... Aqui no Car Park, né? É meio bugado as coisas. E até o som, mano. Era bem estranho. É, galera. De fato, é isso mesmo, hein? Eu estava com essa dúvida. Se os carros iam ficar exatamente com o mesmo som. E de fato, ficam aí. Então, se você pegar um Peugeot e tacar um W16. Ou pegar, sei lá, uma Lamborghini. E colocar um W16. Vai ter aí o mesmo som, né? Porque você está colocando o mesmo motor. Antes não era assim. O som, basicamente, né? Cada carro tinha seu som independente mesmo aí. Colocando o motor mais potente. Agora não. Fica tudo com o mesmo som, né? Se tiver com o mesmo motor. Claro que o som vai ser diferente, né? Se o carro tiver original. E somente ali com peças adicionais ali. De Tani. Mas, se for aí com o motor modificado, né? Feito o swap de motor. Basicamente, vai ter o mesmo som de qualquer outro carro do jogo. Que também estiver com o mesmo motor. Então, a gente está ouvindo aqui o mesmo som que a gente ouviu na BMW, né, galera? Que seria o mesmo som de amassar latinha aqui, ó. Quando sai o fogo do escapamento. Zoeira, rapaziada. Zoeira. Mas, é isso daí, rapaziada. Queria conferir com vocês a nova BMW aqui do jogo. E também tirar essa dúvida aqui da questão dos sons aqui do motor. Agora, eu quero que vocês comentem, né? Um evento aqui para a gente fazer. Pode ser um encontro ou uma corrida. E com qual dos novos carros aí a gente deveria fazer esse evento. Ou então, até mesmo a excursão de ônibus que eu tinha falado para vocês, hein? Bom, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudinho. E, se possível, também respondendo, né, galera? E a gente vai lançar um evento aqui nessa nova atualização. Infelizmente, eu não vi nenhum local novo aqui no mapa do jogo. Coisa que eu gostaria bastante. Mas, a gente conferiu aqui os novos carros. E, mas finalmente, a gente conseguiu jogar com todos os novos carros aqui da atualização. E eu até que gostei, né? Principalmente dessa questão aqui dos novos sons. Eu achei que ficou bem bacana aqui. Claro que não é perfeito, mas está na medida do possível, né, mano? É um jogo mobile e tal. Então, é aceitável. Mas, no mais, é isso daí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.